Minha caminhonete de som tá lotado E a mulherada eu pego até no laço Eu sigo chegando Chico aqui estralando Quem falou que é moda Acabo se enganando Quando você tá indo Salve salve família, estamos em mais um vídeo do canal O vídeo de hoje, o meu filho tem um negócio de uma exposição de uns brinquedos Eles pediram alguns brinquedos Digamos que a gente brincava antigamente Eu fiz um brinquedinho lá Que era aquela madeirinha que você pega a latinha Você faz assim, faz a latinha cair em cima do pauzinho, sabe? Então foi pra lá, todos os pais fizeram um brinquedo E hoje é essa exposição E a gente tá indo lá com o nosso filho, com o Isaac Diz oi Isaac Diz oi galera Se inscreva no canal do papai Se inscreva no papai Deixa like, like Pilota de fuga na boleia Eu não posso dirigir É isso aí família Já vai deixando seu like Se não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal Eu vou gravar um pouquinho da ida Até lá no CI, na escolinha E dou continuidade do vídeo Terei, né, no pavilhão Estarei filmando lá também Alguma coisa Pra tá colocando aqui pra vocês, beleza? Então segue o vídeo e Já que eu não estou falando com você Então galera, aqui é As montanhas de Sei lá da onde É bem alto aqui Bem alto, tipo muito alto Muito alto Foco, cadê o foco câmera? O cameraman Então galera Aqui é a serra A serra de Alto Benedito Novo Bairro Mas a cidade é Benedito Novo Santa Catarina Brasil Isso mesmo Brasil Um imprevisto ali A câmera parou Mas já voltamos novamente Então onde eu estava falando Estamos aqui Atrás deste carro Daquele caminhão Como vocês estão vendo Pelas imagens Claro, né E é isso aí, né galera O que falar pra vocês Eu quero uma hora dessa Fazer uma live Fazer uma live no canal Falando Respondendo vocês Vocês estão fazendo perguntas Sobre a minha vida O que eu gosto de fazer O que eu não gosto de fazer As minhas qualidades Meus defeitos E vice-versa Vocês sabem que Eu sou brincalhão Estrovertido Sou meio louco Vícios eu não tenho Graças a Deus Mas eu sou muito Apegado com Deus Eu sou brincalhão Sou extrovertido Faço as minhas brincadeiras Mas Deus pra mim É em primeiro lugar Deus depois da minha família E agradeço a Deus Pela nova chance Que eu tive Depois de um acidente Tão grave Que eu escapei De perder a minha perna Que depois Deu trombose Pumorária Escapei mais uma vez De morrer Então Deus me deu Duas novas chances Aí E eu digo pra vocês Agradeço a cada minuto Cada segundo de vida Que Deus te proporciona Se todas as noites A gente pode deitar Descansar Acordar no outro dia Recomeçar um novo dia É porque Deus Nos permitiu Isso Então Tudo é É abençoado Tudo é divino de Deus Entendeu? É E se você está Apegado com Deus Você ora Você também Não pode Porque assim ó A gratidão A gratidão faz parte Do nosso caráter A gratidão Então se você não agradece A Deus Por tudo que você Já conquistou Por tudo que Deus Já te proporcionou Em todos os teus Dias de vida Dificuldades Dificuldades Todos enfrentamos Mas a gente tem que ser forte A gente tem que driblar As dificuldades Os obstáculos Digamos assim Os gigantes da vida Né Os gigantes da vida A gente tem que Driblar Driblar eles Porque a vida É assim Porque se a vida Fosse só maravilhas Sem precisar passar Por dificuldade Por provas Por momentos Talvez a gente não teria Tanto aprendizado E a gente não Saberia A questão do certo E do errado Então a gente precisa Às vezes Passar por uma dificuldade Passar por um momento difícil Pra gente aprender A dar valor Pra gente aprender A amar as coisas Amar as pessoas E vice-versa É isso aí galera Então vamos falar aqui Sobre o passeio Não sei se é passeio Ou é A caminhada Até lá no pavilhão Então vai ter o evento Do nenenzinho Do meu filho Isaac Miguel Em breve Vou esperar ele crescer Um pouquinho mais Em breve Eu estarei Criando um canal O canal do Isaac Então Então a galera Que futuramente Vai ter o canal Do Isaac E ficarei muito feliz Que todos vocês Possam estar fazendo parte Seguindo O meu filhão lá Aí no canal Vai ter vídeos Dele brincando Vai ter fotos E aí vocês vão Acompanhando A vida do Isaac Nosso garoto E é isso aí galera Eu estou muito contente Com o canal O canal já está em Quase 2.100 inscritos Tem 103.800 Não sei quantas visualizações Está com 528 vídeos Então assim Eu comecei o canal Quando eu sofri o acidente E aos pouquinhos O canal tem evoluído E eu tenho Agradecido muito por isso A cada um que tem assistido A cada um que tem se inscrevido A cada um que tem deixado O seu like O seu comentário Agradeço também Aos haters Que também Me criticaram Já me julgaram Já falaram mal de mim Do meu canal Peço que Deus abençoe Os haters grandemente Que eles possam Abrir a mentalidade Para que eles possam Também abrir um canal Criar um conteúdo Digamos assim Eu posso não ser O melhor ou o bom Mas eu tento fazer Os videozinhos As coisas do meu jeitinho Do jeito que Eu acho que está legal E a cada dia Eu vou vendo Os meus erros As minhas falhas O que eu posso melhorar E eu vou melhorando Por exemplo Se você ir lá no meu canal Você pegar o primeiro vídeo E olhar o último vídeo E olhar o último vídeo Você vai ver Como já mudou A qualidade de vídeo A qualidade de câmera O jeito de eu conversar No começo Era um pouco Meio amarrado Eu já me solto Um pouco mais Então é assim galera E eu agradeço A cada um de vocês Nós estamos quase chegando No pavilhão Quase Está um pouquinho longe Para o vídeo não ficar tão longo Eu vou dar um pausa aqui E assim que estiver chegando Eu vou começar a filmar Beleza galera Até logo Falou Bom pessoal Voltamos aqui no vídeo Estamos passando aqui No mini 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 Do mini Mini Centro de Benedito Novo Então galera Estamos aqui A gente vai Passar lá na lojinha E a gente vai ter que voltar Por este percurso Para ir para o pavilhão Beleza Então é isso aí galera Estamos passando aqui No mini centro de Benedito Novo Santa Catarina Brasil E logo estaremos voltando Com o vídeo E até Falou Galerinha Estamos voltando Aqui da lojinha Estamos Quase chegando No pavilhão Pode ir falando Vocês não Impede nada Ninguém vai dar bola Se vocês conversarem Não é Pode falar Ninguém vai dar bola Não é Eu vou falando aqui Trocando ideia E vocês vão conversando Vocês dois aí Estamos quase chegando Aqui Entrada do Rio Tigre Rio Tigre Vocês devem pensar Nossa deve ter um rio cheio de tigre Não É só o nome Não é Rio Tigre O Rio Tigre é só o nome da rua De certa antigamente Era um rio cheio de tigre E fizeram um monte de casa Hoje em dia Então galera Estamos chegando aqui Pode ver que tem vários pais Nossa Nossa tem um batalhão de Meu Deus Olha lá quanto caro Tem um batalhão de pais Chegando aqui no negócio dos filhos É um batalhão de pais Porque isso deve ser as creches da região toda aqui É das creches todas Então aqui é o pavilhão Onde está acontecendo o evento Lá é o posto de saúde Aqui é a motorista Lá é o negócio de... É, pode ser Deve de ter sim É? Aqui é muito na saída É Ruim pra mim andar com essas bengalas Olha o vice-prefeito Aqui, do lado aí Não, ali tem É o vice-prefeito? É o Dário O Dário? É A Joely A Joely que não é? Olha o marido da Joely Olha o... O que é o nome dele agora? Nem te viu Tudo bom? Olha, parece que está no trânsito Não pode ir no meio Onde está aquele cara aqui? No Uno No meio do... Não Não, está muito Esse aqui botou muito atravessado É, Anta Aqui é muito perto Ele está só de cada jeito Bota aqui Eu volto um pouquinho andando Bota aqui atrás Eu vou conseguir Eu consigo andar Então galera Chegamos Lá dentro Eu tento filmar alguma coisa Beleza Falou Até daqui a pouco E vrau Pronto família Estamos aqui dentro do pavilhão Exposição dos brinquedos das crianças Brinquedos das crianças Aqui é a turminha do Isaac Do meu filho Lá está ele Lá na frente Lá Primeiro, segundo, terceiro Lá no quarto O quarto é o Isaac Então os brinquedinhos que eles fizeram Que bom aqui para mim Lá na frente O quarto é o Isaac Lá no quarto é o Isaac Que bom aqui para mim O Isaac O Isaac E o Isaac Amém. 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 Já acabamos o negócio voltando pra casa. Passaram a lanchonete zoom, 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 capoeira mata um. Subindo o morro aqui, sentindo a casa. Galera, vamos encerrando o vídeo por aqui. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Inscreva-se no canal, comenta, deixa like. Se já é inscrito, da mesma forma Dá like, comenta, compartilha E é nóis, tamo junto To fly, to fly, falou E é nóis, Ronald Mais ou menos, mais ou menos Valeu galera, até o próximo vídeo